Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 13 de julho. O presidente Michel Temer anuncia daqui a pouco novos recursos para qualificar o atendimento para o SUS em todo o Brasil. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes da agenda oficial do presidente da República, ao vivo com a repórter Mara Kenup. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Agora de manhã, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participa de solenidade, onde libera recursos economizados na administração pública, que vão ser utilizados para qualificar o atendimento de emergência e ampliar a assistência da atenção básica à saúde. A cerimônia é em comemoração à gestão eficiente. Em seguida, o presidente Michel Temer recebe aqui no Palácio do Planalto o deputado Franklin, do PP de Minas Gerais. E à tarde, sanciona a lei de modernização trabalhista, em cerimônia marcada para as três horas da tarde, também aqui no Palácio do Planalto. O texto foi aprovado em plenário do Senado, no plenário do Senado, na terça-feira. Veja como foi a aprovação desse texto da reforma trabalhista na reportagem de Paulo La Sálvia. Muita discussão. Sessão suspensa. A oposição bem que tentou obstruir a votação. Mas a base aliada do governo no Senado conseguiu a vitória. O projeto que modifica a legislação trabalhista foi aprovado no plenário por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. O projeto estabelece os pontos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que podem ser flexibilizados a partir de acordos entre patrões e empregados. Com as mudanças, esses acordos passam a ter força de lei e não podem ser derrubados na justiça, caso alguma parte se sinta prejudicada. Pelo projeto, a jornada de trabalho poderá ser estendida para até 12 horas por dia, com limite de 48 horas por semana e 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até 3 vezes. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho que não é contínuo vai ser ajustado com período, dias e horas acertados entre patrões e empregados. E o trabalho em casa passa a ser regulamentado. As nossas leis trabalhistas são dos anos 40 e elas não dialogam mais com a nossa realidade e nosso mercado de trabalho. Esta reformulação, elas flexibilizam as leis trabalhistas e mantêm ao mesmo tempo a proteção. Isso é muito importante para que a gente possa combater o que nós chamamos da informalidade no mercado de trabalho. E mesmo com as alterações na legislação, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade e paternidade e direito de greve. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do Congresso e disse que o país vai gerar empregos com as mudanças na legislação trabalhista. Nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ao lerem, criará novas relações trabalhistas adequadas à realidade atual e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. E ontem, em solenidade, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer destinou 11 bilhões e 700 milhões de reais para a estruturação de projetos de infraestrutura pelos estados e municípios. A intenção é aumentar as condições de saúde e qualidade de vida da população. Os investimentos serão feitos por meio de parcerias público-privadas. Eu acompanhei, vamos ver na reportagem. Investimentos nas áreas de mobilidade urbana, saneamento básico, iluminação, saúde e, no final, municípios totalmente revitalizados. Para aumentar as condições de saúde e qualidade de vida da população, o governo destinou um total de 11 bilhões e 700 milhões de reais para investimentos público-privados. No Ministério das Cidades, nós estamos anunciando 5,7 bilhões de reais de recursos para serem acessados por estados e municípios no campo de financiamento. São 3,7 bilhões de reais em mobilidade. No saneamento, em todas as áreas dos subgrupos de saneamento, macro-drenagem, abastecimento d'água, nós vamos trabalhar com 2 bilhões em aportes para investimentos nessa área e municípios, em todos os municípios brasileiros, podendo chegar em recursos de, eventualmente, até 300 milhões de reais. Municípios com até 20 mil habitantes, por exemplo, vão poder encaminhar propostas com valor mínimo de 500 mil reais e máximo de 5 milhões. Já para os acimas de 100 mil até 250 mil habitantes, o financiamento mínimo será de 1 milhão de reais, podendo chegar a 30 milhões. Essa iniciativa se coaduna enormemente com a nossa estratégia geral da política econômica, porque ela não amplia os gastos do governo federal, não aumenta riscos fiscais, mas, por outro lado, privilegia e incentiva o investimento público e a melhoria da infraestrutura, que são necessários para a retomada do crescimento do país. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também esteve presente à solenidade, disse que o governo tomou uma série de iniciativas que reduzem a burocracia e proporcionam o crescimento econômico. Adotando iniciativas que aumentem a eficiência e a produtividade, fomentando a formação de capital físico e humano, sem prejudicar nossas restrições fiscais, garantimos a ampliação da capacidade de produção brasileira. Isso significa mais crescimento econômico, mais oferta de bens e serviços, e, em última análise, mais bem-estar para a população. O presidente Michel Temer afirmou que as medidas que estabelecem parcerias, além de trazerem o desenvolvimento regional, fortalecem as prefeituras. A autonomia municipal é uma coisa tão sólida, tão forte, tão substanciosa, tão significativa e tão importante para o país, que tudo o que fizermos para prestigiar os municípios, nós estamos atendendo a um fator histórico e a um fator jurídico que hoje está presente na Constituição brasileira. Portanto, nós, ao fazermos isso, ao estabelecermos a parceria com o setor privado, nós estamos também obedientes à Constituição Federal. E a Receita Federal automatizou a concessão de isenção de impostos sobre produtos industrializados, o IPI, e impostos sobre operações financeiras, o IOF para taxistas. O sistema está disponível no site da Receita Federal, nesse endereço que aparece aí na tela, e pode ser acessado, inclusive, por dispositivos móveis. Serão aproximadamente 50 mil pedidos de isenção anuais que deixarão de ser apresentados nas unidades de atendimento da Receita Federal. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.